Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavora-se a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta em ouvir as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, Filho e o Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai-me a prece, ó meu Deus, atendei-me a súplica. Responde-me, ó Vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se estime, o coração se comprime e eu perdo. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, por terras sedentas sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o quiseres já posso contar-lhe, entre aqueles que descem a cola. Fazem-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome, por vosso amor, conservai-me a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seis sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Nosso corpo repousa em sua paz. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guarda-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. ml neighboringar os um noticed. Ilúminar em Senhor esta noite, e faz nos dormir tranquilamente. Penseu-nos que em Vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo diaores. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Amém. Amém.